Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Felícia, felícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Felícia, felícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Felícia, 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 assim você me mata Ex-tacente Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Feliza, feliza, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Feliza, 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 assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Feliza, 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 fel